A gestão de volta, a partir de segunda que vem, Chulando o Cássio Dourado, o Samba do Trabalhador, o grupo Fora da Mídia e o Mundo de Laço. Nessa vez, a nossa organização é o Grupo Almeida. Segunda-feira, primeiro, certo? Fora da Mídia e o Ponteira lá no Cássio Dourado. Segunda-feira, Samba do Trabalhador, a população, diretamente, volta as bombas pro mundo. O Grupo Fora da Mídia é a força do Samba, é a terra, 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 é a terra. Fora do rei, essa tua, é a terra, 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 é a terra.